Vamos explorar os 12 asanas do Shivananda Yoga, uma aula especial, introdutória, sobre Yoga, uma condição de prática que você vai poder levar para a vida toda. Mas lembre, a primeira dica que eu posso passar para você, pratique Yoga orientado por um bom professor. Vídeos não substituem um bom professor. O vídeo apenas vai te trazer lembretes e orientações. Mas o fundamental é você ter um bom professor para que a sua prática possa evoluir. Para que detalhes de erros e dificuldades que você tenha sejam vistos pelo professor. Fazer apenas olhando o vídeo, você não vai conseguir perceber defeitos e problemas na sua montagem. Defeitos e problemas na sua prática. Por isso a importância de você ter um bom professor. Mas agora vamos explorar dicas importantes para você aprender os 12 asanas do Shivananda Yoga. O primeiro asana é o Sirshasana. A base desse asana é o triângulo que a gente vai estruturar para que você construa o asana sobre esse triângulo. O triângulo é esse, formado pelo seu punho e pelo seu antebraço. Procure manter punhos unidos e antebraços firmes no chão. O topo da cabeça vai na parte superior do triângulo. Este triângulo, você não pode abrir o cotovelo, não pode soltar o antebraço. Procure manter ele firme. Cotovelo embaixo dos ombros. Para que essa postura receba a firmeza com o peso do corpo que irá sobre o seu triângulo. Lobo de cabeça ali à frente. Tire os joelhos do chão. E aqui está o primeiro treino que você vai fazer. Transfere o peso do pé para dentro do triângulo. Troca, transfere o peso do outro pé para dentro do triângulo. Troca, transfere e vai trabalhando a transferência. Até você conseguir transferir os dois pés. Veja que tem um giro do quadrinho aqui. Na hora que eu ponho o pé, depois põe o outro quadrinho, gira para receber o outro pé. Eu consegui. Então primeiro você trabalha o pé, depois trabalha o outro, trazendo o peso do pé para dentro do triângulo. Aí você vai conseguir trazer os dois pés com esse giro de quadrinho para receber o peso dos dois pés. Na sequência você vai conseguir erguer. Se a sua base estiver firme, aponta o pé lá para cima. O tempo de permanência nas posturas é sempre de acordo com a condição do aluno. Vai ampliando conforme ele se condiciona. Terminando essa postura, nunca levante a cabeça de uma vez. Espere dez a trinta respirações para a circulação normalizar. Então, depois desse número de respirações, você pode levantar a cabeça para não impactar o sistema circulatório. Tem uma variação de pressão. O número de respirações, você vai aumentando, estabelecendo esse padrão conforme você estiver melhor condicionado. Você pode começar com cinco respirações em cada asana, em cada postura. Depois aumentando para seis, sete, dez. Um minuto, dois minutos em cada postura durante a prática toda. As posturas você vai trabalhando conforme a sua condição, ficando aproximadamente o mesmo tempo em cada postura. Ok? Essa é a primeira postura das doze do Shibana Yoga. A segunda postura dos doze asanas do Shibana Yoga é Salanda Shabagasana. Atenção! Você não deve virar a cabeça para o lado dessa postura. Isso pode machucar o seu pescoço. Ok? E essa postura, as pessoas que têm um pouco de sobrepeso têm mais dificuldade. Então, preste bastante atenção. Eu vou ensinar uma maneira didática de como você deve subir o quadril para que essa postura esteja executada. Essa postura é executada com as costas no chão. E aí você vai das costas no chão, trabalhar. As pessoas que têm mais sobrepeso têm dificuldade de levantar o quadril. Então, você procure levar os pés um pouquinho para trás para tentar subir o quadril. Coloque a mão na cintura. Vá trabalhando a mão nas costas, dessa forma aqui, para ver se consegue levantar o seu quadril. Não vire a cabeça para o lado. E tente levantar o quadril máximo que você conseguir. Cotovelos o mais alinhado com o ombros possível. Sustentando o peso. Mão nas costas. Aponta, apontando o pé para cima. Mas não tem a cabeça no centro. E trabalhe o número de respirações que você determinou. O trabalho aqui, nessa postura, é estender, alongar a região superior da coluna, a nuca. Região torácica. Elevando as pernas e tentando estender o máximo que você conseguir a elevação do seu quadril. Ok? Então, essa é a segunda postura. Eu vou fazer nesse vídeo direto já a terceira postura. Porque elas estão interligadas. A terceira postura do Shivananda Yoga é Halasana. Nós fizemos Salamba Shavangasa. A terceira postura é da continuidade. Eu vou erguer as pernas e tentar descer ali atrás. Tentando trabalhar o aumento da extensão da parte das costas. A extensão da minha coluna. Ok? Então, eu vou demonstrar. Você vai estar saindo da postura. Veja que aqui, agora eu levantei sem fazer aquele trabalho. Porque eu não tenho dificuldade de subir meu quadril. As pessoas que têm dificuldade devem usar o apoio das mãos para fazer essa elevação. Tá? Você vai para a Halasana tentar descer as pernas. Algumas pessoas vão conseguir só até aqui. Mantenha a mão no quadril. Para te dar estabilidade. As pessoas que tiverem facilidade e conseguem descer a ponta do pé no chão. Devem tentar baixar a ponta do pé, colocando o peito no pé no chão. Tá? Quem tem essa facilidade também pode tentar entrelaçar os dedos das mãos e esticar os braços nessa execução. Assim temos a postura sendo executada. Respiração. O número que você estabeleceu para a prática toda. Na hora de desmanchar, ajude com as mãos a descida do quadril. Deslize o corpo. Relaxe. Para poder subir e ir para a próxima postura. Ok? Assim vemos as três primeiras posturas dos doze Asanas do Shivananda Yoga. A quarta postura das doze do método Shivananda Yoga é Matsyasana. Que é feito da seguinte maneira. Você estava em Halasana. Você desmancha a postura. Vai estender o corpo no chão. De novo, bastante atenção para não virar a cabeça para o lado. Mantenha concentrado na prática. Você vai... Como você trabalhou a extensão de toda essa parte superior da sua coluna, da nuca, a parte do tronco. Agora nós vamos gerar um movimento contrário. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar coração lá para o teto. Aí você pode usar o cotovelo para o chão para elevar o coração. O cotovelo no chão eleva o coração. Estende o pescoço. Solta a cabeça livre de tensões. Deixa o topo da cabeça no chão, coração para o teto e coloca as mãos em prece à frente do peito. Trabalha o número de respirações de acordo com o padrão que você estabeleceu. Essa então é a postura. Para sair dela, o teto velo no chão de novo, levanta um pouquinho o coração para soltar a cabeça. Normaliza a posição da cabeça. Aí você está pronto para sair da posição. Perfeito? Esta é, então, a quarta. Agora a gente vai para a quinta postura das doze do Shibana Niyoka. A quinta postura, Pashmata Nassin. Você procure trabalhar essa postura com os seus pés de forma simétrica. Você vai estender seu tronco à frente. Procura manter o tronco de uma maneira estendida. Não curve demais assim. Você não consegue avançar muito a postura. Você fica curvado, como se você estivesse descendo logo aqui, em cima da coxa. Você vai descer ali na frente, estendendo a sua coluna lá à frente. Trabalha cada um na sua condição. Aí eu consigo chegar no pé. Tem gente que não consegue chegar na canela. Tem pessoas que conseguem chegar mais próximo ao joelho. Então você vai descer de acordo com a sua condição. Estenda. E aí trabalhe a respiração. Procure não manter tensão aqui na nuca. Deixa a cabeça descendo. E trabalhe essa postura. Atenção para não dobrar os joelhos. Porque senão você perde o trabalho de flexibilização da estrutura posterior das pernas. Ok? Então essa é a postura. Pashimatra. Sexta postura dos 12 asanas, o método Shivananda Yoga, é Burjangasana, a postura da cobra. A separação dos pés nessa postura vai variar de acordo com a sua condição. Se os pés estiverem muito unidos juntos, é mais difícil. Separar um pouquinho os pés facilita. Então isso vai depender do grau de dificuldade que você quer impor na sua execução. Tá? A distância dos pés. Um pouquinho de separação ali facilita um pouco o trabalho da região do mar e da coluna. Então a gente vai colocar os pés lá atrás. Eu vou deitar joelhos, quadrilho no chão. As mãos. Se você tem muita dificuldade nessa postura, coloque as mãos mais para frente. Se você tem mais facilidade, você pode trazer a mão mais para a próxima. Então a posição da mão vai variar de acordo com a tua condição de flexibilização da coluna. Então você vai trabalhar a extensão da frente do corpo. Para permanecer nessa postura, procure deixar os braços retos. Porque se você deixa o braço dobrado assim, dessa forma, você fica fazendo força com o bíceps. E isso fica criando força muscular, tensão para a postura. E o trabalho não é um trabalho de exercícios musculares para o braço. Então aqui você tenta estender. Ah, mas é muito difícil para mim estender. Coloca mais na frente. Aí fica mais fácil estender. Aí você vai trabalhar a extensão. Frente. A pubicula na frente. Abre o peito. Estende o pescoço. E permanece na posição. As coxas, o joelho no chão. O quadril começa a sair do chão para apontar o abdômen, o peito para fora. Estica o pescoço. Cabeça para trás. Cabeça para trás. Asana, a sexta postura, das doze do método do Shivananda Yoga. Agora nós vamos para a sétima postura do método do Shivananda Yoga, Salabhasana, uma postura mais forte, uma postura mais exigente. Então eu vou passar o aspecto, como é um vídeo didático, vários aspectos mais complexos, eu não estou preocupado em me apurar agora. Então também, nessa postura, eu vou passar o aspecto mais avançado dela, e sim vou passar aspectos mais básicos, mais estruturais da postura. Então essa postura trabalha o processo de contração da coluna. Então como nós vamos fazer isso? Você pode trabalhar de uma maneira básica, colocando o peixe ali no chão, e vai tentar, colocando os braços ali para trás. A posição das mãos pode ser com a forma das mãos para baixo também. Você colocar a tentativa de elevar com as pernas estendidas, a pé, perna, a coxa, até o quadril do chão. Essa é uma versão básica da postura. Uma versão mais avançada seria braços à frente, e você tenta elevar igualmente as pernas e os braços. Essa é uma execução um pouco mais avançada. Vou te passar uma terceira opção, um pouquinho mais avançada, dessa postura, colocando as mãos embaixo do corpo. Estou colocando a palma das mãos para cima, como pode ser para baixo também, há pessoas que preferem montar com a palma da mão para baixo. E você trabalha a extensão desta forma, um pouquinho mais acentuada. Então, temos aqui três variações, três níveis de dificuldade diferentes para essa mesma postura, para você poder praticar. Existe ainda uma condição de fazer a mais avançada ainda, mas foge do intuito deste vídeo. Ok? Então, estudamos a salabássana, a postura sétima. A oitava postura dos doze asanas do Shibananda Yoga é Danurássana, a postura do A. Essa postura, você deve tomar cuidado para não abrir demais os joelhos. Joelhos, joelhos devem estar paralelos, tá? Essa maneira mais tranquila de se executar. Existe a possibilidade de executar com as pernas juntas, totalmente coladas, o que é um pouco mais puxado. Aqui eu estou passando uma posição intermediária, né? Uma condição mais adequada de fazer. Separar os joelhos, abrir as pernas nessa postura vai expor demais o trabalho da lombar e não vai permitir que você trabalhe toda a extensão de retroflexão que pode ser trabalhada nessa postura. Então, vamos à execução, para você entender o que eu estou falando. Eu vou colocar a barriga para o chão, seguro o meu tornozelo e aí tenho trabalho tirando os joelhos e coxas do chão e o peito ao mesmo tempo. Impulsionando o meu tornozelo contra as mãos me ajuda a elevar essa postura. Veja que eu separo. O inadequado seria separar os joelhos e as pernas dessa forma. Isso seria inadequado fazer. Tentando manter as coxas paralelas, você procura elevar e sustentar a sua respiração. Ok? Então, temos assim, a oitava postura dos doze asanas da Rurasana. Agora, a gente vai estudar o nono asana das doze posturas do Shivananda Yoga, Ardha Matsandrasa. Para isso, você deve aprender a fazer a estrutura da torção. Eu vou exemplificar, porque essa postura você vai fazer para os dois lados. Uma das pernas, você coloque cruzando a sua frente, como eu fiz com a perna esquerda. A minha perna direita, você vê que eu vou colocar ela no outro lado do joelho. Tá? Então, uma perna por baixo, junto ao chão. E a outra erguida. Eu vou trabalhar, joelho para cima, para o outro lado do joelho, da perna que ficou embaixo. E vou trabalhar, aqui eu posso trabalhar, segurando com o meu braço esquerdo, o joelho direito. Sempre o contrário. Tá? Eu vou trabalhar, joelho direito, braço esquerdo. Essa é uma postura de uma maneira mais simples. Eu estou explicando. Daria para avançar um pouco mais, mas o livro do livro é explorar os asanas de uma maneira mais simples. A mão direita, eu vou colocar aqui atrás. Mantenho erguida, estendida a minha coluna sempre. E vou trabalhar com essa mão direita, ampliando a torção da minha coluna, girando a minha coluna sobre o seu próprio eixo. Eu brinco como se fosse uma toalha molhada. Estou torcendo essa toalha, exprimindo, aumentando a minha capacidade, girando a coluna, com a minha mão direita lá atrás. Ok? E trabalhe o número de respirações, como se você estiver fazendo a sua prática. Depois você vai trocar. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Vem ver que eu troquei a perna, coloquei o outro pé, então aí eu coloquei o meu joelho esquerdo, então vem o meu braço direito. Segura, mão esquerda atrás, e trabalhe a torção da coluna. Neste outro sentido. Ok? Então temos aqui a nona postura dos doze asanas do shimaru. Agora nós vamos para a décima postura dos doze asanas do shimaru yoga. Nós vamos trabalhar a kakasara, que talvez seja a postura mais desafiante das doze, mas uma postura importante de se tentar trabalhar e de evoluir dentro dela. É uma postura que vai trabalhar equilíbrio e apoio sobre as mãos. Então, essa postura, você vai aprender a colocar, veja que eu coloquei os pés no chão e as mãos, os meus braços em torno dos meus joelhos. apoiando minhas mãos firmes, minhas mãos de forma firme. Agora eu vou colocar meu joelho para fora. Troquei a posição do joelho e vou passar esse joelho por sobre o braço, acima do cotovelo. Porque o cotovelo eu vou dobrar levemente para ter uma base por onde eu possa apoiar o meu joelho, a minha canela. Transferir o peso do meu quadril e da minha perna para essa região. Então, o que eu vou fazer? Transferir o peso dobro levemente o cotovelo, transfiro o peso do meu quadril para a região do braço. Veja que eu tirei o pé do chão, depois tirei o outro. Essa é uma postura de equilíbrio. Muita gente pensa que é uma postura de força. Se fosse uma postura de força, eu não estava conseguindo falar tão tranquilamente como agora. E aí você consegue permanecer sustentando a postura. Cair para cá não é problema nenhum, né? Porque você cai com o pé no chão que dá onde você partiu. Muitas pessoas temem cair para frente. A minha sugestão é de você ir trabalhando para perder esse medo. E ir trabalhando um pé de cada vez. Tira um pé, troca, tira o outro, tira um pé, tira o outro lá atrás. Até você conseguir tirar os dois. cair para frente, você pode aprender a soltar o corpo à frente. Essa é uma maneira de diminuir o receio de cair à frente. Você trabalhar a sua intenção de desequilibrar o corpo à frente para não ter o receio de cair na postura. fundamental. Peso, então, o joelho ou da sua canela sobre o braço e aprender a deslocar esse peso para frente para que você possa manter a postura dessa forma. Ok? Com dedicação, um pouquinho de treino, trabalhando sempre para não tensionar demais a sua respiração, você vai conseguir executar o cacassa, a décima postura das doze Shivananda Yoga. Ok, vamos agora para a décima primeira postura dos doze asanas do Shivananda Yoga. Pada Rastasa. Então, aqui, eu já estou entrando na reta final da prática. você vai estender a perna dentro dessa condição. Procure não dobrar os joelhos. Segure atrás da sua perna e trabalhe a extensão da coluna até onde vai o seu limite. Descendo, alonga. as pessoas que vão até aqui, atrás do joelho, atrás da coxa, cada um dentro do seu limite. Solta a cabeça e trabalha a respiração de forma suave, permanecendo nessa postura de acordo com o padrão que você estabeleceu para a prática. Ok? Agora, a última postura dos doze asanas do Shivananda Yoga Triconasana. Para essa postura, você separe distância aproximadamente de um ombro e meio dos seus pés. No momento que você vai virar para o seu lado direito, inicialmente, você gira o calcanhar para a posição. Desça, tentando lateralmente, tentando pegar o seu pé. Alguns não vão conseguir descer no tornozelo, outros vão conseguir chegar em conseguir descer. Faz a pegada lá no dedão e estenda o seu braço esquerdo na direção do pé. Olhando a mão esquerda, você gira a cabeça e permaneça o número de respirações que você determinou. Inspira, vai subir. Depois do número de respirações e retorna. para o outro lado. Coloca no chão, mesma coisa, estenda, olhando para a mão em cima, ombros abertos no número de respirações que você determinou. Inspira, sobe. e aqui então você termina os doze asanas, uma prática completa, terapêutica do yoga para o seu equilíbrio, para a sua saúde. Importantíssimo, acompanhamento e orientação de um professor. o vídeo não substitui o professor. Segundo, você deve fazer concentrado na execução, na sua prática. Você não deve fazer a prática, parar no meio dela, virar para o lado, olhar para o vídeo, porque isso também não é a maneira adequada de você se concentrar naquilo que você está executando. Espero que você tenha aprendido alguns pontos fundamentais que possam orientar a sua prática de yoga. Um abraço. Um abraço. Um abraço.